Item 22, processo 48.500, 31.20, 2013, 87. Redição interposta pela empresa USC Açúcar e Alco-SA em face das obrigações descritas na cláusula 14 do contrato de energia de reserva decorrente do primeiro leilão para contratação de energia de reserva proveniente de biomassa de 2008. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Em 14 de agosto de 2008, a USC Açúcar e Alco-SA agrou-se vencedora do leilão número 1 de 2008 para contratação de energia de reserva proveniente de biomassa com início de suprimento previsto para 2010 e período de suprimento de 15 anos. Tendo-lhe sido otorgada a autorização para estabelecer-se como produto independente de energia elétrica mediante implantação e exploração da central geradora Cachoeira Dourada, com 80 MW de capacidade instalada e 35,5 MW médios de garantia física de energia, utilizando bagaço de cana-de-açúcar como combustível, localizada no município de Cachoeira Dourada, em Goiás. Em 5 de agosto, a requerente celebrou um contrato de energia de reserva, o CER, número 18, com a CCE, o qual previa entrega de 11 MW médios para 2010 e 15 MW médios para o período de suprimento restante, os outros 14 anos. Com vistas a cumprir suas obrigações de entrega de energia elétrica assumidas no âmbito do CER 18, a USJ-Açúcar e Álcool celebrou com a São Fernando Açúcar e Álcool o contrato de exceção de energia, conforme facultado pela resolução normativa 452-2011, no montante de 80.000 MWh ao preço de R$ 18 milhões. Em 17 de abril de 2013, data limite para envio à CCE da Declaração de Intenção de Exceção de Energia de Reserva por ambas as partes contratantes, a São Fernando encaminhou notificação extrajudicial ao SJ para denunciar o contrato. Vocês vejam, a empresa, o SJ contratou com a União a obrigação de entregar uma energia e, usando do regulamento, ela repassou essa obrigação, um contrato bilateral entre as duas, para a São Fernando. No dia de declarar essa energia na CCE, a São Fernando denunciou o contrato. A CCE não cumpriu sua obrigação, como também denunciou o contrato. Logo, reestabelece a obrigação da USJ-Açúcar e Álcool. Em 24 de abril, a CCE comunicou à USJ, que ela, que é a detentora do CER, que a declaração encaminhada pela usina sessionária, o T.E. Cachoeira Dourada, referente à negociação com a usina sedente, São Fernando, não for aceita no mecanismo de exceção de energia de reserva, em razão do não recebimento da declaração pela contraparte. E pela carta, sem número, de 3 de maio de 2013, a USJ-Açúcar e Álcool alegou que não conseguiu atingir o mínimo de 90% dos seus compromissos de entrega assumidos com o CER 18, ficando exposta a penalidades contratuais única e exclusivamente pela desistência da São Fernando. Salientou que a São Fernando possuía laço para a sessão já verificada pela CCE, o que retiraria qualquer justificativa do sedente para não confirmar a sessão, formalizando o que havia sido acordado no referido contrato. De fato, parece que assiste razões à argumentação da USJ-Açúcar e Álcool, entretanto, em relação bilateral dela com a São Fernando. Com efeito, solicitou, então, a USJ-Açúcar e Álcool que a ANEL reconheça a ilegalidade da conduta da São Fernando diante da injustificada quebra da relação contratual e que afaste a aplicação das penalidades contratuais. O despacho 1552, de 15 de maio de 2013, proferido pelo Diretor-Geral da ANEL, negou o conhecimento ao pedido de efeito suspensivo por não se encontrar caracterizada a hipótese de competência prevista no artigo 47, parágrafo 1º da Resolução Normativa 273, de 2007, ao relatório. Procuradoria. Análise preliminar que a Procuradoria fez do caso e do relato, parece indicar mesmo que se trata aqui de uma relação a ser dirimida no âmbito civil, na contratação entre as duas partes. Mas como a Procuradoria não examinou com detalhes a dinâmica aí das questões fácticas específicas, nesse caso deixou de se manifestar. Por passar a leitura de voto, mas definiu bem o Procurador. A Relatoria entende que é uma relação que deve ser dirimida no âmbito civil, entre a USJ Açúcar e a Alca e a São Fernando, e não no ambiente regulatório. Então, conheço do pedido como o exercício do direito de petição, conforme o artigo 5º do inciso 34 da Constituição Federal. Observa-se preliminamente que as obrigações contratuais decorrentes da celebração do SER 18 foram assumidas entre a USJ Açúcar e Alca, de livre e espontânea vontade, na condição de vencedora do leilão nº 1 de 2008. Cabe a requerente entregar a energia contratada nas condições pactuadas do SER e, por consequência, receber a correspondente receita fixa como contraprestação pecuniária. Caso a entrega dessa energia ocorra em montante inferior ao da energia contratada, requerente sujeitar-se-á ao ressarcimento anual previsto na Cáusula 14. A resolução normativa 452, ao estabelecer o mecanismo de cessão de energia de reserva entre usinas à biomassa comprometidas com o SER, mitigou o risco de entrega de energia em montantes inferiores ao da energia contratada, porém não retirou do vendedor a possibilidade pela gestão do processo de cessão. O vendedor possui ampla liberdade na gestão de seu negócio e na escolha de seus fornecedores, cabendo-lhe contratar a energia da usina sedente por ele escolhida nas condições que julgar mais apropriadas, a preços também livremente negociados. Por isso, não prospera o pleito da requerente visando o reconhecimento de ilegalidade da conduta da São Fernando, com o consequente afastamento das penalidades contratuais e regulatórias decorrentes do não fornecimento do montante de energia que deveria ser suprido no SER mediante contrato de cessão. O objeto da relação contratual entre a requerente ao SJ Sucreal que é a São Fernando, ele é estranho ao SER. Não há previsão contratual regulatória que permita afastar a responsabilidade da requerente pela não entrega de energia contratada. Uma vez caracterizada a responsabilidade pela entrega de energia em montante aquém dos contratados, impõe-se a aplicação da sanção conforme está dirimido no contrato. E o contrato de cessão de energia, por sua vez, contém previsão específica e detalhada acerca da responsabilidade por inadimplimento das obrigações lá previstas e na correspondente indemnização. Então está lá na cláusula 9.1, que a parte que, por sua ação ou omissão, der causa à rescisão do presente contrato, por violação de qualquer uma das obrigações previstas, aqui é o contrato de cessão, ficará obrigado a pagar a outra parte, no prazo máximo de dois dias úteis contados da data de efetuação da rescisão, a penalidade a seguir exposta. Então aqui, pelo que se depende da exposição apresentada pela OSJ, a São Fernando, então, deveria fazer esse pagamento, mas lembrando que é uma relação privada entre ela e a OSJ Sucreal, e não contamina o SER. Com efeito à violação de obrigação do contrato de cessão de energia, ensejará recursos financeiros à requerente, os quais poderão ser utilizados para abater os valores devidos a título de ressarcimento pelo descumprimento do SER. Conclui-se, portanto, que o risco inerente à celebração do contrato de cessão de energia deve ser considerado como alha econômica ordinária, é risco do negócio sob a gestão da OSJ Sucreal. As razões apontadas pela requerente não indicam nenhum fato estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, que tenha tornado a execução do SER excessivamente onerosa para a requerente, ou que pudesse afastar sua responsabilidade do contrato. A cessionária da energia simplesmente rompeu o contrato e o próprio contrato prevê a cláusula da multa para situações como essa, que seria um recurso recebido pela OSJ, que pode ser utilizado para mitigar a falta de energia, o compromisso que teria para o pleno atendimento do SER. E, por fim, a alegação da requerente que houve injustificada quebra da relação contratual por parte da São Fernando é de ordem eminentemente cível, como já foi colocado aqui pela Procuradoria. E, nessa condição, poderá fundamentar a pretensão da requerente à reparação pelas vias judiciais. Não cabe ao órgão regulador proferir decisão sobre a perspectiva do direito civil, reconhecendo a ilegalidade em matéria que escapa a sua especialidade. Com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48.500.00.31.20.2013.187, voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela OSJ, açúcar e álcool, com vista ao afastamento da penalidade, contratuais e regulatórias decorrente do fornecimento de energia, em montante inferior ao da energia contratada no âmbito do SER 18.2008, para numérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão? Só acrescentar a informação aqui que a São Fernandes está em recuperação judicial. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O proclamado, que a diretoria decidiu por conhecer do requerimento administrativo interposto pela OSJ, açúcar e álcool, S.A., com vista ao afastamento das penalidades contratuais e regulatórias decorrente do fornecimento de energia em montante inferior ao da energia contratada no âmbito do SER 18.2008, para numérito, negar-lhe provimento. Próximo item.